Olá amigos, estamos iniciando mais um programa AFPESP na TV, que em sua grade de programação tem reportagens especiais, entrevistas, dicas culinárias de turismo, de lazer, de educação e cultura, entre outras atrações. Nós vamos promover agora um breve intervalo para que vocês conheçam o entrevistado deste programa. Até já então. O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, entrevista o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Luiz Pericê Duarte Jr. A ASP é uma tradicional entidade do Estado e completou 75 anos de fundação em 2018. O presidente, Luiz Pericê, é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na ASP, ocupou os cargos de vice-presidente, primeiro tesoureiro, primeiro secretário e diretor adjunto. Luiz Pericê é secretário do Conselho Consultivo do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É membro da Comissão de Assuntos Legislativos do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Também é membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo e atua nas áreas de direito comercial, societário, arbitral, civil e administrativo. Aproveite mais esse conteúdo exclusivo do programa AFPESP na TV. É com muita honra que nós estamos recebendo em nosso programa o doutor Luiz Pericê Duarte Jr., presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. A Associação dos Advogados de São Paulo é conhecidíssima por todos os advogados, não só de São Paulo, como do Brasil. Bem, doutor Pericê, a Associação dos Funcionários Públicos é uma entidade associativa sem fins lucrativos que conta em seu quadro associativo com 250 mil associados. Como a Associação dos Advogados de São Paulo, ela tem se modernizado a nossa AFPESP. Essa modernização como está na Associação dos Advogados de São Paulo. A Associação dos Advogados de São Paulo completa nesse ano de 2018 seu 75º aniversário. São 75 anos, são três quartos de século, portanto, realmente ela tem se modernizado ao longo dessa trajetória que já não é curta. A associação hoje conta com cerca de 90 mil associados. Também é uma associação, obviamente, de adesão livre, é uma associação sem fins lucrativos, ninguém é obrigado, nenhum advogado é obrigado a se filiar à Aspe, mas eu diria que uma parcela muito significativa dos advogados brasileiros hoje pertence a essa associação. Isso tem a sua razão de ser, justamente porque ela tem se modernizado e se atualizado ao longo desses seus 75 anos. Em 1939, tinha sido editado um novo Código de Processo Civil. Foi o primeiro Código de Processo Civil nacional no período republicano. No tempo do Brasil colônia e do Império, as regras processuais eram ou das ordenações filipinas ou do famoso Regulamento 737. Mas, na República, até 30, cada Estado aprovava o seu próprio Código, cada Estado editava o seu próprio Código de Processo. Então, nós tínhamos 20 Códigos de Processo distintos. Cada Estado tinha o seu Código, né? Me lembro disso. Os que não tinham ainda, usavam ainda o Regulamento 737. São Paulo editou o seu Código de Processo Civil em 1930, mas veio a Revolução de 1930. Isso mudou a situação toda e houve um movimento de centralização na nossa federação, até o governo Vargas chegou a decretar a incineração das bandeiras estaduais, de maneira que se deu um movimento de centralização, né? E dentro desse movimento a ideia de criar um Código de Processo Nacional. Foi o Código de 1939. E esse Código trouxe várias inovações. Uma delas foi, em relação aos processos civis inicialmente, a intimação dos advogados pela imprensa, não mais por oficial de justiça, como acontecia antes. Antes era muito cômodo. Havia lá um despacho que disparasse o início de um prazo para manifestação. O advogado tinha que ser intimado pessoalmente no seu escritório por um oficial de justiça. Depois, em 1939, a partir do início dos anos 1940, já não. As intimações, como acontece até hoje, eram feitas pela imprensa. E a associação surgiu justamente para ajudar os advogados de São Paulo, na época, a dar conta da tarefa de acompanhar as suas publicações. E ela fez isso de maneira sempre muito cuidadosa e muito precisa, com um índice de erro próximo de zero, de maneira que isso foi a grande alavanca do crescimento da associação e da fidelização dos membros, dos seus associados. Mas, é claro, isso hoje já não tem a centralidade que teve no início. E a associação faz muito mais do que o serviço de acompanhamento das intimações judiciais. Aliás, esse acompanhamento das decisões judiciais era perfeito. Sim. Coisa de louco. Eu não sei, eu ficava pensando, mas como será essa equipe que faz os recortes de uma decisão judicial e manda para o advogado? E até hoje faz. E até hoje faz. Vou lhe dar um número, não é preciso dar número para tudo, mas esse é um número muito significativo. Nós distribuímos atualmente cerca de 72 milhões de publicações a cada ano. 72 milhões de vezes um advogado recebe a notícia de um ato processual num feito em que ele, do qual ele participa. Então, é um número muito específico, 72 milhões de imagens. E existe clientela para isso, obviamente. Isso sim, e com uma grande abrangência. Porque nós cobrimos hoje os diários da justiça de todos os estados. Com exceção de um, que é Goiás, que ainda estamos numa fase final de entendimentos com o órgão oficial lá, há uma dificuldade técnica. Mas nos outros estados, nos outros 26 estados, no Distrito Federal, nas publicações dos tribunais federais, seja da Justiça Federal, seja do Instituto do Trabalho, e também os órgãos administrativos que intimam profissionais pela imprensa. São 114 órgãos de imprensa oficial que nós cobrimos. Então, todas elas cobertas pela associação. De maneira que quem for associado receberá a sua intimação, seja de qual for o estado, de qual for o órgão que pratique esse tipo de modo de dar o advogado por intimado. Mas isso é feito até hoje. Os diários oficiais são eletrônicos. E ainda assim, nós fazemos acompanhamento e nós enviamos para os associados por via eletrônica ou até por via física, em papel, se o associado preferir escolher esse tipo de serviço. Tudo isso está disponível também. Bom, o senhor já adiantou alguma coisa. Eu ia falar sobre a modernização. O senhor já diz que isso tudo é acompanhado pela ASP e pode até transformar aquilo que é uma publicação eletrônica, pode transformar isso numa impressão e recebe o associado o papel com a impressão. como acontecia nos primeiros tempos. Exatamente. Só que nos primeiros tempos ia o recorte físico. Exatamente. Hoje, praticamente, vale uma impressão, uma réplica do diário eletrônico. E tem funcionado bem? Funciona muito bem. Como eu disse, o índice de erro é praticamente inexistente. É próximo de zero. Diga, como é que é feito isso lá? Existe muita gente para trabalhar, para fazer esse tipo de pesquisa? Há uma equipe, total supera o número de 100, que trabalha, hoje já não mais 24 horas por dia, porque a racionalização permite uma redução da extensão do tempo. Mas até há pouco tempo atrás funcionava 24 horas, porque os jornais e as publicações vão chegando. Hoje, por via eletrônica, é mais rápido. Antigamente, vinham pilhas e pilhas de jornais que eram recortados. Hoje, vem tudo pela transmissão à distância, vem nas telas, mas ainda há uma equipe que fisicamente lê, identifica, separa e dirige para os nomes dos associados. Identifica. Há um processo de leitura eletrônica, mas há uma conferência manual, ainda hoje, que é essencial para que o serviço seja realmente perfeito. Nós vamos fazer um intervalo e, dentro de instante, nós voltaremos com essa importante entrevista com o Dr. Luiz Pericê Duarte Júnior, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931 com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco, AFPESP produz informações de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. Voltamos com o programa AFPESP na TV e hoje temos o grande prazer, a honra mesmo de ouvirmos o Dr. Luiz Pericê Duarte Júnior, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. Aliás, estou recebendo aqui um estojo contendo os códigos existentes aqui no Brasil que é muito útil até para o manuseio dos não só advogados, mas qualquer estudioso que necessite de consulta, ágil e com confiabilidade. É esse material aqui num belo estojo que depois nós vamos levar para o nosso escritório. Muito obrigado. Vai ser muito útil. Bem, continuando com a modernização que o senhor estava falando. Bom, a ASP começou muito fortemente com as publicações das intimações judiciais, mas ela faz muito mais do que isso. Eu diria que a ASP tem três vertentes. Uma delas é o serviço para o advogado. As publicações são o primeiro e historicamente o mais significativo deles, mas há muito mais. Nós procuramos facilitar a tarefa do advogado que é sempre uma tarefa difícil. O advogado tem que considerar uma gama enorme de fatores na sua atividade profissional, no seu dia a dia e a associação busca dar a ele meios de fazer isso com mais facilidade. Nós procuramos para os advogados de atualização constante. Por meio de cursos, nós temos um departamento cultural muito ativo na ASP. Realizamos uma grande quantidade de cursos de curta duração, cursos de quatro dias, mais variadas matérias e agora estamos já há algum tempo promovendo cursos de longa duração, cursos de especialização num convênio com a Universidade de São Paulo, com a nossa tradicional e querida Faculdade de Direito da Lução Francisco. Temos já um curso de processo civil de especialização que está na sua primeira turma, mas já com um grande sucesso. E é presencial esse curso? Esse curso é presencial. Na própria sede da entidade ou na Faculdade de Direito? Não, na sede da associação. Na associação. Exato, com professores da Faculdade de Direito. Ah, que beleza. E temos também, bom, esses cursos de curta duração, tem forma presencial, mas também tem transmissão à distância, tem os cursos pela transmissão pela internet e também por satélites. Nós temos convênio com uma quantidade apreciável de subsessões, sessões e subsessões da ordem dos eróis do Brasil, pelo Brasil todo, com antenas de transmissão à distância, de maneira que esses cursos são gerados ali. Nós temos um estúdio de gravação desses cursos e são projetados para o Brasil todo com grande sucesso também. Muito. É sempre a vertente educacional. E temos também, isso que eu queria, eu faço muita questão de ressaltar sempre, não são só serviços, não é só atualização, mas é também a questão associativa. O advogado, até por uma tendência antiga, tem um caráter de certo modo individualista na sua atividade, mas hoje isso não é mais possível. Nós temos que agir em conjunto, em equipe, nós temos que ter apoio e a associação busca dar ao advogado o apoio institucional na sua atividade. As prerrogativas do advogado não são do advogado. Elas existem, na verdade, para o advogado possa desempenhar a sua missão, a sua sagrada missão em defesa dos direitos que lhe são confiados. Então, as prerrogativas do advogado são, na verdade, um patrimônio da sociedade civil. E a associação busca também fazer cumprir as prerrogativas profissionais que, às vezes, no dia a dia, não são consideradas, não são respeitadas, não são cumpridas. E nós estamos lá. Claro, a ordem desempenha essa tarefa até por um dever institucional com muita exatidão, mas nós estamos ali para suprir, para colaborar, para ajudar. E todos que nos procuram com alguma reclamação, nós procuramos apurar e procuramos agir também em defesa dessas prerrogativas que são o patrimônio da sociedade. Nós sabemos que o senhor é um profundo conhecedor do sistema partidário. Até tem importantes sugestões para esse sistema partidário. O que é que o senhor propõe? O que nós achamos, o que nós sentimos na associação é que o Brasil precisa de algumas reformas institucionais. Nós completamos esse ano o 30º aniversário da Constituição vigente, Constituição de 88, que veio com promessas e numa aura de esperança de um bom ambiente institucional. E nós vemos que, na verdade, hoje, nós temos uma crise séria de representação. pelo sistema partidário e pelo sistema eleitoral e pelo modo como se constitui o Congresso Nacional também. São três pontos de, vamos dizer assim, de engessamento ou de distorção mesmo do sistema representativo que acabam refletindo no desempenho institucional. Nós temos algo como 35 partidos políticos registrados e outros estandos na fila à espera do registro. Nós temos um sistema de representação em que, se nós compararmos o maior estado em termos de população, que é São Paulo, com cerca de estimativa de 2017, com cerca de 45 milhões de habitantes, e nós temos estados, um estado menor, a menor população é o estado de Roraima, que tem 500 mil habitantes, um pouco mais que isso. Então, há uma diferença de 86 vezes, quase 87 vezes, a população de São Paulo comparada com a de Roraima. No entanto, na Câmara dos Deputados, a representação de São Paulo é de 70 deputados, a de Rondônia é de 8. Então, a relação é... A proporcionalidade é muito ruim para São Paulo, né? É muito ruim para São Paulo. Quer dizer, um deputado de São Paulo precisa de 86 vezes os votos que um deputado de Roraima precisa para se eleger. Isso acaba gerando... No Senado Federal, que é o órgão representativo da federação, a igualdade é absoluta. Todos os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes. São três para cada unidade. Mas, na Câmara dos Deputados, a ideia é que a representação seja da população. Então, não pode haver distorções como a hoje. A distribuição da representação política também é padecente de uma distorção dessa espécie. E o modo de eleger. Nós temos eleições proporcionais apenas. Então, o que significa que cada estado elege os seus deputados federais com votos de todo o território, que torna a eleição de um deputado federal uma aventura muito cara. É preciso muitos recursos para que alguém possa se eleger. Ou então, é preciso que ele venha de um prévio conhecimento da população, que já facilite o seu acesso aos eleitores. Se não, é preciso investir muito em propaganda, porque é legítimo, mas provoca as distorções da representação. Ou seja, nós sentimos que o Congresso não representa devidamente a sociedade como se esperaria, ou como se esperava em 88, que tivesse a representar. Isso nos preocupa. Nós sentimos essa crise de representação. Isso reflete nos arranjos governamentais também, porque agora vamos eleger um novo presidente da República. Virá, certamente, cercado de esperanças. Mas ele terá que se compor com o Congresso de algum modo para poder governar. É a famosa governabilidade. Isso não se faz da melhor maneira se a formação das instituições políticas passa por essas dificuldades que eu mencionei. Então, nos preocupa muito essa questão da associação. Nós estamos, precisamente, propondo um estudo profundo de toda essa questão, de maneira que se possa sugerir uma nova feição para a representação política. O nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer a honrosa presença. Muito obrigado. E rogo que fiquem aqui, em AFPESP, na TV, acompanhando a sua grade de programação. Muito obrigado e até o próximo programa. Dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público, instituído pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. A origem é anterior no ano de 1939, quando o Dia do Servidor surgiu como tema de debate do Conselho Federal do Serviço Público Civil. Foi nesta década que aprovaram o primeiro Estatuto de Direitos e Deveres dos Servidores, em decreto publicado no dia 28 de outubro. Daí, a escolha do dia 28 de outubro para ser o Dia do Servidor Público. A AFPESP tem 87 anos de parceria com os servidores públicos. Há alguns anos, reúne os associados e familiares em shows musicais para comemorar a data com alegria. A alegria de cada servidor também pode ser mensurada no resultado de seu trabalho, que promove várias transformações sociais. Alguns servidores dedicam até 48 anos de trabalho na administração pública, em carreiras de sucesso que engrandecem a categoria. Outros conseguem assumir postos executivos, coroando o profissionalismo destes trabalhadores. Nossa homenagem aos servidores públicos será com a história do primeiro agente fiscal de rendas, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, que assumiu o cargo de secretário da Fazenda. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, fiz faculdade em Piracicaba, na Exalc, e me preparei na graduação para trabalhar na área privada. Trabalhar em fazenda, trabalhar com pesquisa, trabalhar até com venda de defensivos agrícolas, etc. Só que sempre me chamou muita atenção a organização do Estado, mesmo durante a faculdade. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer, por exemplo, tentei, me imaginei fazer, melhor dizendo, foi trabalhar no Ministério da Agricultura, tentando organizar safra, tentando organizar seguro de safra, tentando organizar estrutura de armazenagem, logística, era isso que eu imaginava fazer. Fiz estágio durante a faculdade, bastante tempo na área de economia, economia agrícola, e sempre com essa vontade. Bom, pois bem, entrei, me formei, fui trabalhar no mercado, mas comecei também a não me sentir à vontade, não consegui ir para essa área e não consegui me achar fazendo isso. Até o momento em que me despertei para o concurso público. Na época eu morava em Goiânia, eu lembro de ver uma apostila para concurso público e ao comprar a apostila, começar a ler, eu falei, nossa, agora gostei, gostei da brincadeira. Era uma apostila, basicamente, baseada em direito, direito administrativo, direito do trabalho, na época. Toda a carga, contabilidade, mas toda a carga de trabalho, desculpa, de matérias relacionadas ao concurso público. E aquilo me chamou a atenção. Dali para frente eu comecei a estudar e entrei no concurso público pela primeira vez em 2000, como agente fiscal de rendas do Mato Grosso do Sul. Trabalhei lá dois anos e aí passei no concurso na Secretaria da Fazenda de São Paulo, como agente fiscal de rendas em São Paulo, no ano de 2002. E aí vim para São Paulo, fui morar e trabalhar em Ribeirão Preto. Em 2005 eu vim para São Paulo. Fui convidado a vir para cá para compor um grupo que chamava CEVAF. Era um conselho composto por integrantes da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Trabalhávamos juntos, na mesma sala, trocando experiências e buscávamos, naquele momento, aumentar a eficiência e eficácia da recuperação de ativos. Então, melhoria na lavratura dos nossos autos de infração e melhoria, por parte da Secretaria da Fazenda, e melhoria da execução fiscal, já no Judiciário, pelo lado da PGE. Foi um trabalho, uma parceria que durou uns seis anos, mais ou menos. Eu trabalhei nesse grupo por três anos. Depois fui trabalhar na supervisão de combustíveis. E aí, sim, consegui juntar o setor sucroenergético. Aí a gente começou a estruturar... já existia a fiscalização do setor sucroenergético, lógico, mas eu trouxe aqui para São Paulo e daqui a gente passou a centralizar todo o acompanhamento desse setor, junto com o setor de combustíveis mesmo, né? As refinarias, distribuidoras de combustíveis e os postos de combustíveis aqui em São Paulo. Depois de ter feito agronomia, eu fiz também direito. Fiz a faculdade de 2006 a 2010. Agronomia com olhar técnico e o direito com olhar jurídico, logicamente, mas com o olhar da organização do Estado, do direito enquanto meio de organização do Estado. Pelas leis, pelos decretos, pela legislação toda e, inclusive, pelo diálogo, vai? Para não dizer a forma como o Estado litiga, o contencioso. Esses dois conhecimentos são complementares. Na verdade, eu tenho muito orgulho de ser servidor público. Eu sou servidor público por convicção, por vocação. Como eu disse, desde antes de ser servidor público, desde antes de imaginar fazer concurso público, eu já gostava muito de imaginar a organização do Estado. Quando comecei a estudar e percebi que era exatamente isso que eu gostava de fazer, eu fiquei ainda mais empolgado. Então, eu sou um servidor público por vocação. Eu tive a honra de ser convidado pelo governador Márcio França como o primeiro servidor de carreira a assumir a chefia da pasta. O primeiro secretário da fazenda, servidor público sou eu, servidor público da área fazendária. Portanto, isso para mim é uma grande honra, para mim é um orgulho. E também o coramento dessa vocação, desse tempo todo de dedicação, pensando como se organiza o Estado, pensando de que forma a gente distribui justiça fiscal, justiça social e de que forma a gente contribui para o desenvolvimento do país. O país enfrenta uma crise muito séria, um momento muito difícil, é uma crise, eu acho que nenhum de nós, na verdade, nunca viu uma crise desse tamanho, porque ela não é só uma crise econômica. Ela é uma crise moral, ela é uma crise institucional. Me parece que o modelo que o Brasil construiu está em xeque, a gente precisa repensá-lo. O secretário ainda falou sobre questões gerais, que envolvem a reforma tributária. E uma das coisas que, por exemplo, precisa ser repensada é a tributação, é o sistema tributário. Portanto, algo que é necessário que se faça é uma reforma tributária. E aí eu, enquanto secretário da Fazenda, tenho também a oportunidade de ser um interlocutor privilegiado nessa discussão. Eu tenho condição de colocar as ideias nossas, aquela que o nosso grupo técnico discute e elabora, dando voz a elas nos fóruns em que essa discussão acontece. Na nossa modesta opinião, uma reforma tributária ampla, geral e restrita, muito abrangente, é muito difícil de ser feita. E, por exemplo, ela pode se iniciar justamente pela reforma do ICMS, que é um imposto estadual, que é o principal imposto que as secretarias de fazenda do país inteiro administram. É aquela que responde, sei lá, por 70% da receita corrente líquida do estado de São Paulo. E é a principal, dentro da comparação de todos os estados brasileiros, o ICMS para São Paulo é o maior. Os outros estados dependem menos do ICMS do que São Paulo. Portanto, é um imposto extremamente importante para a gente e que deveria, por exemplo, começar a ser reformado na eventualidade de conseguirmos fazer a reforma tributária. Então, para mim, é muito gratificante estar nesse momento, nessa posição, podendo contribuir para esse processo. Talvez a população brasileira, por conta dessa crise toda, também tenha perdido a fé ou a crença na política. Mas as grandes questões nacionais, aquelas que são muito conflituosas, não têm solução se não for por meio da política. Mas a política em que sentido? Na política é como um instrumento, como um fórum de discussão, de debate. A reforma tributária não sai porque há N conflitos, N interesses conflitantes. Da união contra os estados, dos estados contra os municípios, dos municípios entre si, dos estados entre si, dos setores que querem pagar imposto, outros que não querem, aqueles que têm uma força, um lobby mais forte para se eximir do pagamento do imposto. Ou seja, são duzentos e poucos milhões de habitantes, duzentos e poucos milhões de interesses individuais. Portanto, a conciliação dessa miríade, dessa quantidade de interesse é extremamente difícil de ser conciliada. Lembrando que tributação significa dizer quem vai pagar a conta. A escolha que a sociedade faz para dizer quem paga o encargo para que o Estado possa prover os serviços públicos. de saúde, segurança, educação, etc. Não vamos nem falar da qualidade desse serviço. Estou falando só de quem custeia esse serviço. Então, essa conciliação toda é muito difícil. Portanto, eu não vejo forma de sair uma reforma tributária que não seja pela política. Agora, o que a gente precisa fazer, e aí sim o Brasil perdeu, é um debate político qualificado. Um debate político bem feito, tecnicamente bem feito. Com bons argumentos, com argumentos corretos, não falaciosos, não populistas. É isso que eu acho que o Brasil precisa avançar. Esse é um sinal de maturidade. A gente precisa discutir tributação, mas a gente precisa discutir tributação com argumentos. Não com chantagem, com populismo, com mentiras, com fake news como a moda. Para os servidores públicos, deixou seu recado. O serviço público, na minha vida, significa a minha realização profissional. Eu sou um profissional realizado hoje, porque eu, me parece, tenho que conseguir construir uma carreira de sucesso. Consegui realizar aquilo que eu gostaria de fazer, alcançar os postos que eu gostaria de alcançar, a ponto de até alcançar um que eu não imaginava que conseguiria, que é o de próprio secretário da fazenda. Eu vim subindo, galgando os postos dentro da área tributária. Eu fui fiscal externo, o auditor, eu fui supervisor, eu fui diretor, eu fui coordenador adjunto e fui coordenador da administração tributária. Além de ter sido assistente também. Então, eu consegui assumir praticamente todos os postos da área tributária. Portanto, para mim, o serviço público é a minha realização profissional. É lógico, como eu disse também, hoje ela, de tudo, me traz a possibilidade de alterar, de mudar ou de interferir na realidade do país. Na realidade, melhorando, tentando, buscando melhorar a realidade de todos nós, inclusive dos próprios servidores públicos. Eu acho que o servidor público precisa ser valorizado, precisa acreditar em si próprio. Precisa ter a sua autoestima trabalhada. E o servidor público vai ter a sua autoestima trabalhada e elevada quando ele perceber, e é lógico que ele percebe isso, mas tem isso mais forte, que o trabalho dele contribui para a melhoria da sociedade, contribui para a distribuição da justiça social, no nosso caso, como agente fiscal de renda, na distribuição da justiça tributária. O servidor público tem que ter isso muito claro para si. E como ele vai ter isso? Quando ele percebe que o trabalho dele interfere para melhor na vida das pessoas. Isso eu acho extremamente importante. Então, para comemorarmos o Dia do Servidor Público, eu acho que é isso que é a principal mensagem. O nosso trabalho é fundamental para um país progressista, para um país pacífico, para um país melhor, para o desenvolvimento do nosso país. A gente tem muita coisa para fazer. O Brasil vive um momento difícil, mas o horizonte me parece muito positivo. A gente tem condições de fazer muita coisa boa daqui para frente. Parabéns a todos os servidores públicos que são agentes de transformação social. Que a sociedade entenda a fundamental importância da categoria. Obrigada. A reportagem anterior foi bem interessante, não foi? Agora vamos mostrar um passeio especial para você, servidor público associado que gosta de praia. No litoral sul, na cidade de Itanhaém, a FIPESP tem uma unidade de lazer incrível, com amplas acomodações, pé na areia, complexo aquático e um surpreendente cardápio nas refeições. Venha curtir a praia com a sua família. Reserve sua estada no sistema online, direto no site da FIPESP. Confira imagens selecionadas da unidade de lazer FIPESP Itanhaém. Obrigada e até a próxima semana. A FIPESP Itanhaém. FIPESP Itanhaém. FIPESP Itanhaém. FIPESP Itanhaém. FIPESP Itanhaém. FIPESP Itanhaém. FIPESP Itanhaém.